Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo pro Diário do Culturismo, começando nossa segunda-feira aqui com muita coisa, que fim de semana que foi esse, hein? Lucas Coelho ganhando a 212 aqui no Brasil e em São Paulo, Blessing vencendo a Open do New York Pro e teve também Guest Posing, olha só, o Hunter Labrada, quarto lugar no Olimpia 2021, foi fazer um Guest Posing no Chris Cormier Classic, olha que loucura, e ele tá bem pra caramba aqui, olha só o físico dele, isso aqui é o off-season do Hunter Labrada, enquanto vocês veem o Hunter aí, se inscreve no canal, checa se tá inscrito, se não tiver, vai lá, se inscreve, pra não perder nenhum vídeo do canal. O Hunter disse que nessa manhã aqui ele tava com 281 libras, que são 127,5kg aproximadamente, ele ficou muito contente nessa Guest Posing, que foi legal, que ele encontrou o Ronnie Coleman, tem até um banner do Coleman aqui, ó, que também tava por lá, então pra ele foi um fim de semana muito legal, muito proveitoso aí, 128 quilinhos quase seco desse jeito aqui, cara, com o oblíquo aparecendo no off, o Hunter não tá de brincadeira. E tivemos pessoas aí repercutindo essa foto e a aparição do Hunter, uma delas foi o Milos Archev, falou assim, ó, o Milos foi meio, nossa, foi meio cringe aqui, hein, Milos, cringeão, hein? Falou assim, ó, como é que você soletra Hunter? Aí ele colocou ali, Danger, tipo, de perigoso, né, que é meio, ah, o fim é parecido, mas, cara, ficou ruim isso aqui, hein, Milos? O Jeremy Potvin também deu um elogio aqui, e até o Sanson Dauda veio fazer as mãozinhas ali, mas ele tá de olho no ser, hein, Hunter? O Dauda, ele quer esse quarto colocação, o Dauda quer te passar, fica esperto. E outro cara que tá chamando a atenção aqui é o Hassanzão, hein, cara? O Hassan Mustafa postou isso aqui ontem, falou assim, ó, ó, outro dia mais próximo da minha meta, aí colocou um foguinho. O Sérgio Oliva tá só assim, ó, cara, meu Deus, só uma questão de tempo, o Michael Dabu meteu ali, ó, insano. E é impressionante ver a mudança do Hassan, né, como ele parece até mais murcho, a gente não vê ele tão cheio, ele tá seco, que a gente viu ele já em boa condição antes dos shows ano passado, só que ele ainda tinha um aspecto, vamos dizer assim, inchado, tava seco, mas parecia grandão, meio inchadão, meio estufadão. Aqui ele tá com o aspecto bem flat, bem depletado, que é sinal que ele tá fazendo realmente a dieta aí, cara, será que dessa vez vai? Porque é aquela da história, né, ele tem todo o volume do mundo, ele precisa aí realmente chegar com 8, 9 quilos a menos aí, totalmente seco, totalmente rasgado, e aí ele vai calar a boca de muita gente aí, hein? Tá excelente, nunca critiquei. É, então tá, né? Hassan tá melhor que o Blessing. Vamos ver, não sei se é pra tanto, mas enfim, aqui é o Hassan, fase nova, vida nova, mandando ver aqui e criando expectativa aí em muita gente. Vamos ver se ele supra essa expectativa aí, se ele cumpre esse potencial e se ele chega bem no palco. Quero agradecer muito a nossa patrocinadora, a Gro, que dá todo o suporte pro canal, me permite ter a liberdade de produzir esse monte de vídeo pra vocês, um monte de informação. E lembrando, Whey Protein, concentrado, 80%, tem lá no site, vários sabores, corre lá, cara. Melhor proteína, custo-benefício aí, usa o meu cupom, CONCHAIN, se ajuda muito a gente. Também aproveita, pega o seu Aminopowder10 pra tomar intratreino aí, aminoácidos essenciais, incluindo os BCAAs, estimula e amplifica a síntese proteica, corre lá, então, giasuplementos.com.br, usa o meu cupom, CONCHAIN, se ajuda muito a gente, apoia quem apoia o canal, valeu! Um outro cara que eu tenho expectativa muito alta é o Fabrício Moreira, que tá aí há poucas semanas de competir no Chicago Pro, olha só como tá já secando bem, começando a aparecer cortes, triações aqui no peitoral, bicho é grande, bicho tem volume, é baixinho, tem um frame um pouquinho menor, mas a gente viu caras aí como o Sean Clarida que vem conseguindo excelentes resultados, inclusive com o mesmo coach que é do Fabrício hoje, que é o Matt Jensen, então, as expectativas pro Fabrício são as melhores possíveis. E aqui ele fala, hein, ó, nove semanas pro show, ou será que são nove semanas para o primeiro show? Onde mais você vai competir, hein, Fabrício? Onde? Saiu um vídeo muito legal também do Rafael Brandão, hoje cedo aí, falando do off, respondendo perguntas, e ele fala que a meta do off, ele confirma, né, é chegar no 135 quilos, que são 300 libras, que é um número que quase todo bodybuilder busca aí, é um número emblemático, né? Ele falou assim, cara, tô com 129 já, então eu creio que eu vou passar dessa meta aí 135. Ele fala que ele espera chegar, que seria muito bom se ele conseguisse chegar no palco com 116, 117, só que totalmente seco aí, tipo, eu falei que a meta dele é ser o cara mais seco, mais condicionado no palco do Olympia esse ano. E foi curioso, eu fiz umas perguntinhas de ciclo ali, ó, ele fala o seguinte, que o primeiro ciclo dele foram 10 dura e um potinho de estano, que ele cresceu pra caramba, ganhou 10 quilos aí, primeiro ciclo, né, todo mundo ganha bastante, bem bizarro, hein, cara, 10 quilinho. Ele fala que se tivesse o conhecimento que ele tem hoje, ele faria tudo diferente, ele teria esperado aí pelo menos uns 5 anos antes de começar, que na época ele foi muito no desamigo, não tão bem que você ia crescer, ele nem pensava em competir, então ele falou que a experiência acaba mudando as coisas, e por isso que ele recomenda aí sempre que as pessoas procurem um médico, um treinador, um profissional, pra poder orientá-los da melhor maneira possível. Voltando ao off do Brandão, ele fala que tá encarando esse off aí de uma maneira muito séria, ele falou assim, pra mim não é um off, é uma preparação, então essas semanas aí fazem parte da preparação para o Mr. Olimpia. Ele fala que são 12 semanas aí pra adicionar o máximo de músculo possível, e que ele tá totalmente focado nessa meta. E durante a resposta, ele até faz meio que uma autocrítica ali em relação ao off-season, olha só o que ele falou. Eu falo por experiência própria, né? Eu nunca tive um off-season bem feito, sabe? Como se fosse uma preparação. Sempre tinha um problema, sempre tinha muita viagem, sempre achava que tinha mais tempo do que eu realmente tinha, então eu nunca fiz um off-season tão consistente. Então a gente vê aí, né? Eu nunca fiz um off como eu deveria fazer, sempre tem compromissos, viagens, o negócio todo aí. E esse é um ponto onde a maioria dos caras falha, relaxar no off. Achar que tem mais tempo do que realmente tem, isso é complicado. Por isso eu sempre falo, tenta sempre, você quer competir aí, é novato, tá começando? Tenta sempre ficar pronto duas semanas antes do show, cara. Você tem essa garantia, você não precisa sair correndo, se matar nas últimas semanas aí, que é onde você devia estar só no cruzeiro, aterrissando no avião, como eles dizem. Então ter esse planejamento e sempre ter ideia de que é porque nem fizer uma reforma. Ah, dois meses. Não, cara, já pensa em três, três e meio. Pensa sempre um pouquinho mais, cara. Se ficar pronto antes, você vai levando. Óbvio que ficar pronto cinco, seis semanas antes pode ser um problema, mas pensa sempre nisso. Porque aí, se a gente fica tão focado ali na preparação, acaba não fazendo outras coisas da nossa vida ali na preparação, e aí quando você compete, você quer tirar o atraso de tudo. Então, com relação ao trabalho, com relação ao evento, com relação à família, com relação a tudo, aí você dá aquela desacelerada. só que é um momento de crescimento, né? Então, acredito que sim, isso é um erro, né? Os atletas, inclusive, eu errei já bastante com isso, e agora tá fazendo realmente da maneira que tem de ser feita, e vamos ver o resultado final. Bodybuilding é um esporte cruel, cara. Um esporte que toma a sua vida aí 24 horas por dia, 7 dias por semana, não tem muito. A vida de um bodybuilder pro é cruel. O cara tem que abrir mão de tudo, praticamente tudo, cara. Negócio, sua família lá do social. É bem complicado. Hoje em dia ainda tem o lance de ter que produzir coisa pra rede social, pra mídia, gravar. E a gente percebe que os caras que tiveram mais sucesso foram os caras que conseguiram balancear mais esse negócio. Mais do que isso, eles conseguiram se fechar e trazer e voltar a sua vida somente, quase que somente, focada no fisiculturismo. Pra ter uma ideia, o Sean Ray, ele só começou a procurar namorada, namorar, ter relacionamento, depois que ele se aposentou. Ele não queria ter o estresse, não queria ter distração de um relacionamento ao longo da sua carreira, porque ele queria estar focado 100% somente no fisiculturismo. O Dorian Yates, na realidade dele, ele era casado, tinha até filho, já o Lewis Yates era nascido, mas ele era extremamente focado, direcionado assim, ó, no fisiculturismo. O Peter Magoo foi o maior escritor, o maior escritor de bodybuilding de todos os tempos, já falecido, infelizmente, o inglês. Era muito próximo do Dorian, ele conta uma história que durante um réveillon, eles até saíram, foram pra um bar ali. Quando deu meia-noite lá, estourou o champanhe e tal, ele tomou água, ele não bebeu bebida alcoólica, era durante o reinado, então ele tinha ganho algum olímpico, ia se preparar pro outro, ele falou assim, sem beber nada, Dória, não, vamos lá pra casa, a gente toma alguma coisa em casa. Deu, tipo, meia-noite e três, ele saiu, ele falou assim, cara, eu queria comemorar, mas tava ficando a casa dele, tive que ir com ele, chegou lá, ele foi beber alguma coisa, o que era essa alguma coisa? Chá. Aí ele falou assim pro Peter Magoo, você quiser tomar leite? Tenho um pouco de leite, eu vou tomar chá e água, e você pode tomar o chá com leite se você quiser, basicamente isso, cara. E o Magoo fala assim, naquele artigo dele, que eu nunca me esqueço, ele falou assim, em meia-noite e quinze, eu estava na cama, dormindo, e o Dorian também, então esse é o grau de comprometimento, só ia sem setembro, Olímpia, mas pra ele, já era preparação, já era o negócio, ele não podia falhar ali, o Chris Cormier, tomando toda, dançando pelada na mesa, fazendo pirocópio, o Dorian, pôr cadasso ali, cara, depois que ele se aposentou, também ficou meio louco, né, cara, zoou pra cacete aí, mas durante o reinado dele, durante a era profissional dele, ele era, tipo, só faço isso. A gente pode pegar também, Jay Cutler, Phil Heath, Ronny Coleman, eles talvez tivessem um pouco mais de balanço, mas raramente também você ouvia, durante os reinados dele, você ouvia alguma coisa que era, que fugia do escopo do fisiculturismo. Durante o reinado do Jay, ele até treinava com a mulher dele, ali no começo da carreira, na primeira esposa, depois ele se separou, né, mas você via nos vídeos que eu estava ali, para ajudar e servir, não era um date, não era encontrinho de casal, não era isso, pode ser cruel, e até agudo demais, um pouco falar assim, mas ela estava ali com uma ajuda, vamos dizer, profissional, e por ter conseguido separar tão bem as coisas assim, ele teve tanto sucesso profissional. E olha aí ele posando, não estou falando que o plano está errado, nem criticando, nem nada, só estou reforçando o que ele mesmo disse aí, que é a primeira vez, que ele vai fazer as coisas como ele deveria fazer, como ele sabe que deveriam ser feitas, e com certeza, cara, a gente vai saber esse resultado aí, e estamos vendo já, olha só, fez algumas poses, está evoluindo, está crescendo, vamos ver agora depois desse off, bem mais focado, que tipo de diferença a evolução vai trazer no palco do Olimpia, ele sabe que precisa trazer algo diferente, a gente entende aí, que essa evolução é algo que os artistas procuram, e se essa evolução chegar no palco do Olimpia, melhor ainda, quero muita opinião de vocês em relação a isso, contem para mim nos comentários, eu vou ficando por aqui, daqui a pouquinho eu volto, com mais vídeos para vocês. aOTHER E. 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 Obrigado.